Como vai? Meu nome é Soray da Molina Arandel. Explicação Proverbio Nã 31, parte 10. Como um bom exposto ao seu pensamento, não está? Cada moeta sente e tem um interior que tem que cuidar, cultivar e desenvolver para demonstrar que é um virtuoso. Sua boa reputação, sua maneira de cantar, sua maneira de vestir, sua maneira de pensar, sua maneira de passar, sua maneira de proceder, sua maneira de actuar, toda essa razão que vive uma vida de virtude e uma boa esposa. Agora, a boa esposa abre sua boca para a papia e a papia com sabedoria, palavra sabio, que demonstra amabilidade e generosidade. Su speech e sua palavra nãn, escorri espontânea, da marca com sabedoria, amabilidade, carinho e generosidade. O qual conosco a vista? Kindness. Se é quieto e tem silêncio, dá para pensar. Se é papia, não é papia para louco, sem pensar, mas é papia com propósito. Essa é transparente, direta, piedosa, segundo é ocasião presentada. Essa é papia com meta. E não é papia. E não é papia com nada. O que é isso que não é tão queimado para casar, que não é tão queimado para casar, para um caminho para entrar com arrogança e tiraníâ. E não está insolente, não está insolente com o vizinho e tem comunidade, grupo of body. Uma boa esposa e muito virtuosa, está suave, tranquila, na paz e tem um espírito tranquilo, suave e de paz. O bendição de Deus ribadinho. É informar, educar e forma sumens, é educar, informar e forma otrona com o pecarinho, ternura, amor, amabilidade e generosidade. Turcas, regla e acostumbrada. Então, a turca mina, de sua casa, de sua família, para a tradição e o costume é bom que ela toma lugar. Sua virtude não está fiel da minha família e está escorre para o bom costume é que ela toma lugar. E está consciente, alerta e cautelosa para sempre que ela move em uma boa direção na casa. Ela não está floja e ela não está larga, tampouco que ela não está malo e pobreza dominar dentro da sua casa. E está na altura de tudo o que está passando, rondou de sua família, com sua unha, com sua esposa e tem sua casa. E está lada com os namunos, só, só, só de. Have fun with the journey. Have fun with the journey.